Secretário de Estado de Proteção Civil descarrega material de recuperação da vítima de desastre natural, Atos Tolorescim, na bea feta da calamidade e atinarihundrua Ruanulorescintolo, no fulano de janeiro de Nane. Secretário de Estado de Proteção Civil, Domingos Mariano Reis, entrega simbolicamente material de construção para o segundo comandante, Autoridade de Proteção Civil Nacional, o Diretor Nacional de Desastre e Edifício Autoridade de Proteção Civil, Caicoli, sábado, fim de semana. Governante Neteten, Hahu Lourão Domingos, semana-ne, toa segunda-feira, semana-noin, Autoridade de Proteção Civil, se imobiliza material de construção hiracne, toa isa comunidade afetada será. Vítima afetada, nebe, se reta na apoio recuperação da moto, Atos Tolorescim, composto-se o município hermera, Atos Sida Sanulur Senroa, Lautem Atos Sida Sanulur Senida, Ainaru Tolonulu Rescindido, no Manfahi Limanulu Rescindido. A causa de desastre, Nabe, apetite na comandante de Território Tomac, e hoje simbolicamente, a entrega material de recuperação da comandante nacional, o Diretor Nacional, ou de segunda-feira, Nabe, se reta na mobilização material de recuperação da vítima do município hermana, Nabe, o município hermana, Ainaru Sida Sanulur Senida, Ainaru Tolonulu Rescindido, no Manfahi Limanulu Rescindido. Enquanto o Macai Nebe afetado, no reta na reverificação, se autoridade de proteção civil a moto, Atos Sida Sanulur Senida, no se finaliza apoio recuperação e atempo bese. Total, provisor, Nabe, que dados, Nabe, que reverificam, total, Atos Sida Sanulur Senida, Nabe, que hoje aprova, total, Atos Tolos Sanulo. Nabe, que recupera semana, Nabe, e semana, Rua Tolomaitan, e se prepara para responder o território tomac, incluindo mosrava. Nabe, que materiais, Nabe, que semente, bese, calen, caos e arame, devem ter que ter pacote tomac, baseada na estragos total, ou mão de obra, e categoria toda. Nabe, estragos total, 150 dolar para transporte, e 150 dolar para mão de obra. Nabe, Nathol, 750, composto 150 dolar para transporte, e 450 dolar para mão de obra. Nabe, Nabe, que aman, Nabe, é 600 dolar, 150 dolar para transporte, 450 dolar para mão de obra. Material construção, Nabe, composto, os e besos, calen, semente, arame, inclui material construção, Cira, Celo, Tân. Secretário de Estado de Proteção Civil, Nafate, na pela, Bá, Vítima, Cira, la belefante, o material construção, Nabe, governo, apoio, Tânê, banheira identifica-hetan, se processa do Irdalan legal. Zovinalda Silva, RTT Ali.